Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Tetiago Games e eu retorno com mais um vídeo do detonado do game Resident Evil 1 Director's Cut aqui jogando com a Jill Então, vamos lá Agora vamos fazer uma verdadeira caça aos itens Creio eu que esse vídeo vai ficar grande Ou não Então vamos lá atrás desses itens Se bem que vocês não precisam ir agora Mas eu já recomendo fazer tudo de primeiro Para que você depois não tenha que fazer depois E talvez o lugar onde você vá esteja até pior do que estava antes Eu acho que eu vou fazer mais vídeo do GTA 3 Já que o feedback foi bem positivo, valeu mesmo Como eu já disse no último vídeo Então vamos para o primeiro lugar Onde vamos pegar os itens, obviamente Cara, esse jogo é muito foda Cara, vou ser sincero Eu sou fã Assumido de Resident Evil Desde que eu joguei meu primeiro Desde meu primeiro Eu sou fã, velho Na moral Assim como eu sou fã de outros games também Então já vamos nos equipar aqui com a nossa arma Aqui vai ter mais munição Ali vai ter um zumbi Só matar ele Ele já perdeu o braço O que é que é esse? Pronto, ele morreu É, eu tenho que dar uma configurada no emulador Mas se bem que ele está bom assim Se eu ficar mexendo demais Quando vê até os jogos voltam a travar E ninguém quer isso Então vamos aqui pegar Mais munição Agora para Shotgun Shotgun também é uma arma importante Em determinadas partes do game Então vamos lá Vamos entrar aqui nessa salinha Onde vai ter mais itens Será que alguém consegue matar os inimigos na faca, velho? Eu não consigo aqui É um pouco complicado Aí tem esse zumbi aqui Que está se arrastando E ele deve estar ofegante Deve estar com ranho no nariz Vocês viram? E olha que não é nem eu Ah não É o barulho dele se arrastando Nossa, que diferença Vamos pegar aqui Erva verde Se vocês quiserem matar ele Pode matar Mas se bem que não tem necessidade A gente não vai voltar aqui Ah, um lembrete É aqui que a gente troca as roupas Do personagem Só que a gente não tem a chave A gente só tem a chave quando era o game Mas se vocês colocarem No modo difícil O Arrange Aquela sala lá Ela já vai estar aberta Automaticamente Então você pode trocar Você pode customizar o personagem Pode trocar a roupa dele também O que deve ser O que é bacana também Bom Pra onde que eu vou agora Eu vou pro item box Que aí eu já largo Meus itens lá Não Olha como eu sou gênio Eu vou fazer O caminho O caminho Mais grande Não, nossa Mais grande Mas é o caminho Mais longo Por que isso Tiago Porque sou Porque sou rebelde Não atualizo Meu antivírus Que idiotice Aqui não vai ter Aqueles cachorros De novo A não ser Que vocês não tenham matado Mas recomendo Matar eles Que eles não vão ficar Incomendando vocês Cara Apesar dos gráficos Serem antigos Eu gostei dos gráficos É legal Não estou sendo sarcástico É que eu não sou Tão assim Exigente Em relação a gráficos O gráfico não precisa ser Tão Fantástico Assim Desde que o jogo Seja bom Também Eu já vou matar Esse zumbi Aqui Porque depois Eu vou passar Por aqui Mas já E aí E aí O zumbi Está morrendo Rápido Mesmo Aqui Vai ter Esse outro Aqui Eu não vou matar Ele ainda E Quando eu Fizer O detonado Do Re 2 E o remake Do Re 3 O Earthen Evil Eu vou fazer eles Para o PS1 Porque eu tenho eles Aqui Eu tenho a versão Que está totalmente Legendada E totalmente Em português Claro Poderia pegar A tradução do game Lá com o pessoal Da game Vício Mas aqui também As Custicinem E aquelas Legendazinhas Que vocês viram No último vídeo Totalmente Em português Brasileiro Acho que aí Ficaria Mais legal Ficaria bacana Trazer um jogo Totalmente Em PT-BR Português Brasileiro Olha isso Boa noite Ai droga Pera aí Ah ele vai Ele vai me agarrar Então eu vou dar uma trollada Nele Vou subir Depois eu vou descer Vai 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 Vira para o lado Cacete Porra Cara chato Vou ter que matar ele Ah velho Só que faltava Meu irmão Tá se acordando Coisa chata Ele Ah vou ter que matar Aquele zumbi Deixa eu matar ele Já que ele não está cooperando O maldito não morre Tá agora foi Cara chato Então vamos ele Pegar mais Alguns itens Tá agora Ainda estou com a chave Ah então Vamos lá Fiquem com Mais ou menos Seis slots de espaço Porque vamos pegar Bastante Ervas Medicinais Ah Pera aí Velho Isso está muito estranho Eu não estou Não estou lembrado De abrir essa porta Que porta mais Que eu tenho que abrir Com a Que porta mais Que eu tenho que abrir Velho Deixa eu dar uma olhada No mapa Ah então Vou ter que largar Então velho Não estava Achei que já tivesse usado Em todas as portas Eu estou tentando Lembrar aqui Deixa eu largar lá então Porque vai ter Bastante erva ali Não estou lembrado Mesmo velho Achei que tivesse abrido Todas as portas Bá velho Não estou lembrado Mesmo Lá Depois eu Depois eu vejo onde que eu esqueci de abrir Então vamos ir para cá Aqui vai ter esse cachorro Que muito 10 No momento que vocês passarem vai vir um outro Olha que gay Escapou do tiro Quando ele der essa rosnadinha Aff, pera ai Pronto, já morreu Eu até mais recomendável Passarem aqui quando tiverem 2 cachorros Porque depois mais tarde Se vocês não vierem aqui Vai estar Infestado de zumbis Ah, vocês terão que vir aqui com shotgun Porque são realmente muitos Se eu não me engano aqui tem 6 ervas Tem que botar esse cachorro no canil Tem um cachorro louco ali ruivando Ah, tá louco Demora um ano Eu só achei uma pena Ter me tirado aquele lance Do spray do Resident Evil Pro Resident Evil 6 Tipo aquele sonzinho Aquele Era muito da hora Pulem aqui Nossa, pulem aqui Vão para a porta rapidamente E entrem nela E deixem aquele cachorro lá Forever alone Creio eu que já peguei todos os itens Eu só vou dar uma Uma vasculhada rápida Não, aqui é muito estranho Eu já fui em todas as portas Vamos ver Tá, essa aqui precisa Aqui precisa da chave do elmo Aqui também não é Não, aqui é onde vai Aqui é onde fica o enigma Do próximo vídeo Bom, já vou salvar o vídeo Quer dizer E também o jogo Ficou bem grande Mas é isso aí pessoal Muito obrigado Por ter assistido Não esqueça aí De clicar no gostei Aí se você gostou E se você gostou muito Aí, favorite E se você gostou muito Do vídeo E quer assistir Os mais recentes Ou os mais antigos Se inscreve aí Fica de boa Fique à vontade Para comentar o vídeo Só deixa eu pegar Aqui o Iki Himbo E largar aqui as ervas Eu tô com muita erva verde Aqui Acho que eu vou fazer Uma gameplay do game Ascombat 3 Que eu quero testar Uma teoria aqui Porque O meu amigo O Hank Ele não Teve que excluir Por causa de Copyright De vídeo E eu tô sofrendo isso Recentemente No primeiro vídeo Do Silent Hill Isso Eu cortando As castings Ai que merda Muitos arquivos Vou ter que dar uma olhada Nesse memory card aí Mas um abraço a todos E até a próxima pessoal Fui Tchau